Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o rei Salomão teria praticado homossexualismo. Não existe nada na Bíblia que indique que o rei Salomão pessoalmente tenha se envolvido em relações homossexuais, o que a própria lei dada a Israel deixava claro ser uma abominação aos olhos de Deus. Porém, ao se unir a mulheres das mais diferentes crenças pagãs, Salomão abriu as portas de seu reino à idolatria desses povos. A diversidade de religiões e origens dessas mulheres certamente trouxe para dentro de Israel costumes e rituais totalmente condenados por Deus, como o sacrifício humano de adultos e crianças, a prostituição e o homossexualismo rituais usados em religiões, como forma de prática religiosa. Existia na lei uma distinção entre a prostituição comercial e a prostituição ritual. Os versículos a seguir falam da prostituição comercial. Gênesis 38, de 15 a 18. E vendo-a ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse, Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que possuas a mim? E ele disse, eu te envio um cabrito do rebanho. Também Levítico 19, 29. Porém, a passagem de Deuteronômio 23 parece referir-se especificamente à prostituição ritual ou cultural, relativa a culto, cultos aos deuses. Já que ela faz referência à casa do Senhor e inclui tanto prostitutas como sodomitas, algo aceito no culto pagão de muitas religiões da época. Deuteronômio 23, de 17 a 18, diz Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A Wikipédia traz um texto sobre a prostituição ritual que incluía todas as variações e relações sexuais entre parceiros e diferentes ou do mesmo sexo. E, obviamente, o homossexualismo ritual fazia parte dessas práticas. Dentre os povos citados como as origens das muitas mulheres de Salomão estão moabitas, amonitas, edomitas, sidônios, eteus, muitos deles adeptos da prostituição e do homossexualismo nos seus rituais religiosos. 1 Reis 11, de 1 a 8, diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas e elas não chegarão a vós? De outra maneira, perveterão o vosso coração para segui-lhes aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Ele tinha setecentas mulheres e princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão alto, a quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. No capítulo 14 de 1ª Reis, nós vemos que o homossexualismo, trazido com a idolatria dos povos estrangeiros, já tinha se disseminado pela terra de Israel, em uma clara desobediência à lei de Deus. 1ª Reis 14, 24. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. No capítulo 15 de 1ª Reis, encontramos o rei Asa, combatendo os costumes homossexuais que haviam sido trazidos com a idolatria dos povos pagãos. 1ª Reis 15, 12 diz, Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Mas, pelo relato do capítulo 22, ainda ficaram alguns homossexuais rituais, ou de prática religiosa, na terra de Israel. E Jeosafá os expulsa. Em 1ª Reis 22, 42 e 46. E era Jeosafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Também expulsou da terra o restante dois sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Em 2ª Reis 23, nós vemos que aquilo que começou com a idolatria de Salomão havia chegado até o templo de Deus, pois o rei Josias providenciou a retirada dos sodomitas que moravam no templo. Moravam no templo. 2ª Reis 23, 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Música Música Legenda Adriana Zanotto